Bom jeito, estou aqui com a Ana Carol. Parabéns, que farmácia linda, né? Aqui na subida das Brownies, você será feliz. Olha, fiquei maravilhado. Produtos renomados, tudo novinho para o cliente, não é isso? É verdade. Então venha conhecer, ligue ou mande um zap e eles entregam, tá? Ligue para a gente e faça um orçamento. Somos especializados em produtos veganos. Venha nos conhecer. A linha completa de medicamentos você encontra na farmacia.com.saúde. Atendimento amigo, responsável técnico, permanentemente pronto a aprestar a você todas as informações necessárias ao seu receituário. Sua saúde não tem preço, mas na farmacia.com.saúde custa menos. Está localizada no centro de Nova Friburgo, na rua Monte Líbano, número 59. Mona Carla, como chama o cliente? Vem pra cá!